Atriz, cantora, e diretora Marília Pera, morreu às que seis horas deste sábado dia 5, no Rio de Janeiro aos 72 anos. Atriz, que lutava contra um câncer de pulmão havia dois anos, morreu em casa, ao lado da família. Marília era uma das artistas mais completas do Brasil, além de interpretar, era cantora, bailarina, diretora, produtora e coreógrafa. Um dos últimos trabalhos da atriz foi na série Pena Cova, da TV Globo, onde interpretava a personagem da Lene. Nossos sinceros sentimentos à família dessa fabulosa artista que tanto nos prestigiou com seu talento. Não esqueça de se inscrever em nosso canal para ficar por dentro de mais novidades, e compartilhar as nossas notícias, e dar um joinha.